Olá pessoal de casa, hoje nós estamos aqui com os meninos Alain e Samuel. Quem é o companheiro de vocês ali? É o Carreiro Violeiro, nosso pião escudeiro. O pião escudeiro, o Carreiro Violeiro, mandando ver pessoal de casa que curte música sertaneja de boa qualidade, pessoal que gosta de curtir moda de viola. Vamos fazer só uma chamadinha para daqui a pouquinho no segundo bloco você de casa poder curtir. Aqui está um vento, cara. Está um vento danado. Vamos fazer um sonzinho de viola aí? Vamos lá? Bom, vamos esquentar, vamos esquentar. Esquenta aí esse negócio. Eu não caio do cavalo, nem do burro e nem do galho. Ganho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho. No lugar onde tem seca, eu de sede lá não caio. Levanto de madrugada e bebo pingo de orvalho, choro a viola. Eita nóis! Gente, o negócio é o seguinte, daqui a pouquinho no segundo bloco os caras vão estar lançando o CD deles nesse sabadão e você de casa vai poder curtir numa boa. Vai ser muito legal. Já, já, aqui no Sim Comunidade Especial de sábado. Olá pessoal, Sim Comunidade Especial de sábado e tem especial porque os meninos estão lançando o CD deles. Alan, como é que é essa história desse CD aí, cara? Cara, com muito suor, né? Como sempre, né? Pra quem tá começando, a gente tá lançando esse CD dia 4 agora, no sabadão, lá na Garagem Pub, no Center Norte Conceição. Agorinha, você perguntou de carreira, o violeiro ali, ele tá representando a nossa banda, né? Que não pode vir, mas ele tá representando firme e forte aí o nosso fiel escolher. Filho, o pessoal, a banda vai estar todo mundo lá e tal, vai ser muito legal. Ô Samuel, como é que é esse lance de vocês aí? O tipo de música que vocês gostam, que o pessoal vai curtir lá? Rapaz, o povo pode esperar muita moda boa. O tipo de música que a gente gosta, a gente não pode cantar na maioria das vezes, né? Que é a verdadeira música sertaneja. Sertaneja. A gente tem que implementar um pouquinho mais, botar um sertanejo universitário, misturar um pouquinho, mas... Esquentar o negócio. Exatamente, mas o show, ele é bem bacana, cara. É bem variado, tem música pra... Tem música pra todo o tipo de pessoa. Maravilha. Pessoal de casa, então nós estamos aqui com o Alan e Samuel e o... Carreiro. Carreiro da Viola, Cabra Arrojado. Vamos fazer uma música de vocês aqui? Vamos lá? Nós estamos improvisando aqui, nós estamos num lugar bem gostoso, bem bacana, e você de casa vai poder curtir música de qualidade a partir de agora. Um pedacinho de cada música que a gente vai estar acompanhando logo mais. Essa é do título do CD, né? Que é Rústico na Alta. Rústico na Alta, sobe e sobe! Eita! Na noitada, te chamei pra tomar uma gelada, encher a cara. No outro dia não lembrar de nada, vida boa ficar à toa. Fim de semana e eu tô de VIP, de camarote, chapéu, vivela e bota é Rústico na Alta. É Rústico na Alta, é Rústico na Alta. Não é só a gente que vai estar não, vai ter a Taíde Alisson, Henrique Rian, Iago Ferrari, Juliano e Rafael e o nosso grande parceiro DJ Rio do José vai estar lá fazendo aquele... Produção, como é que tá nosso tempo aí, produção? Vai me passando aí. Olha, o pessoal de casa que se amarra em música de qualidade, então hoje no Garage em Pub, você não pode perder, tá? Ali no Center Norte Conceição, a partir das 11 horas da noite, os meninos vão fazer aquele som maneiro. Quem que a gente vai tocar agora? Vamos lá. A primeira já foi, a primeira é Rústico na Alta. Bora três minutos bebendo? Será que sai? Três minutos bebendo, vamos lá. Três minutos bebendo. Sobe, sobe! Sobe, sobe! Sofri demais, bebi três minutos, passou tudinho Arrumei logo um outro amor pra mim Um remédio bom pra curar As dores da vida Sofri demais, bebi três minutos, passou tudinho Arrumei logo um outro amor pra mim Um remédio bom pra curar As dores da vida Eita! E pra CD também Ok, olha, nós vamos curtir agora o Nossa História Atenção você de casa, que curte um pouco da cultura do município de Linhares Então vamos curtir o Nossa História Daqui a pouco eu estou de volta com os meninos Ainda falando do lançamento do CD Logo mais a partir das 11 horas da noite De volta no Sim Comunidade Especial de Sabadão Alain e Samuel com o Carreiro acompanhando aqui Hoje tem lançamento de CD Rapaz, só uma música bonita, bicho A maioria é a composição de Thiago Heidmann Lá de Soretama Alô, Thiagão, parabéns aí, cara O que nós vamos tocar agora? Fala aí, Samuca Paz, a gente vai tentar mandar um clássico aqui Obras de um Poeta Obras de um Poeta Essa é do CD de vocês também A gente gravou lá O que é isso, cara? Vamos lá, sobe som! Os passarinhos enfeitam Os jardins e as florestas São iguais as melodias Vivem na alma dos poetas Qualquer tipo de canção Sertanejo popular Serve de inspiração Como temo pra rimar Isso, cara Deu uma rateadinha Ó, arrepiei todo aqui Legal, legal, legal Gente, olha Esses meninos aqui São os caras jovens Mas tem muito talento Obrigado pelo jogo E vocês que curtem música de qualidade Não pode perder hoje Garagem Pub A partir das 11 horas da noite Dá pra comprar ingresso ainda? Dá, dá, dá sim Chega pra cá Procura a gente Que nós estamos vendendo ingresso Tá, nós Atenção Na hora também Na hora, na hora O ingresso vai ser vendido Então não se preocupe Você de casa Que tá afim de curtir os meninos Vamos lá? O que que tem mais? O que que tem demais Pra nosso CD? O CD tá bom, hein? Inclusive quero um Ainda não ganhei o meu CD Mas tudo bem Vamos lá Cadê o CD? Cadê o CD? Cadê o CD? Vamos lá Vamos mandar o CD depois Simbora Simbora Resolvi partir Porque é impossível Haver um romance Formado por três Seria esquisito Você me dizendo Agora querido Chegou sua vez Receber os beijos Tão divididos Entre dois amantes Estar com você No mesmo instante Pensar que o outro Tudo lhe fez Não, querida, não Amor a três Assim não consigo Já estou sabendo E pensa em outro Estando comigo Uma mulher e dois homens É impossível Adeus, querida Eu vou partir nessa hora Fique com ele agora Viver em três Mas não é vida Eita nóis Bom, deu pra curtir legal Os meninos Eu quero agradecer O Alan e o Samuel Tá? E o Carreiro Que tá aqui fazendo Um somzinho pra nós Ali também Gente, olha Pessoal de casa Daqui a pouquinho No Garage em Pobre A partir das 11 horas da noite Nesse sabadão Você não pode perder Vai lá curtir os meninos lá Valeu Show de bola Música 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 Obrigado.